Olá, tudo bem, meus amigos? Mais uma vez estou aqui. Sempre é uma felicidade estar presente, podendo ter a possibilidade de dar as caras por aqui novamente. Eu queria agradecer a todos vocês que estejam aí. Espero que algumas pessoas tenham me perguntado, porque eu estive ausente durante o período. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que realmente eu precisei de um tempinho para eu poder cuidar um pouquinho das minhas coisas. As lives, elas acabam te absorvendo muito. E a gente chegou até a fazer em volta de seis lives por semana. Então isso quer dizer que dá uma live todo dia, uma live que a gente tem que preparar tema, a gente tem que se reunir aqui com a bancada. E aquela velha história, a gente passa praticamente todo dia só estar fazendo isso. E é claro que eu tenho a vida particular também, eu tenho a minha família, eu tenho minhas coisas, eu tenho o meu trabalho, e eu tive que cuidar um pouquinho. Então as pessoas estão adentrando nesse momento aqui no canal, eu gostaria que vocês que não conhecem o canal, que procurem se inscrever. A gente está sempre ligado a matérias relativas à tecnologia, ufologia, astronomia, e tudo interligado dentro da física, as coisas interessantes. A ideia do canal é sempre propor informações dentro daquilo que pode, sempre buscar a verdade, por isso que a gente tem um regime um pouquinho mais investigativo, e a gente andou trazendo muitas coisas de casos passados, principalmente da linfologia, tentando fazer uma análise, uma pesquisa dentro do segmento atual, dentro da metodologia que hoje nós temos. Então eu sempre disse que a respeito da ufologia passada, tudo bem, são questionáveis, mas acontece que a metodologia mudou muito. O próprio equipamento hoje mudou, hoje existe muita mais facilidade de você pesquisar. Quer dizer, de uma certa forma, você tem uma certa facilidade em fazer a pesquisa ufológica, por outro lado você tem também a dificuldade, que é relativa, por exemplo, os custos inerentes a uma pesquisa ufológica, principalmente de campo, porque vai a hotéis, viagem, combustível, pedágio, pneu, óleo, quebras de automóvel, que são coisas realmente custosas, e às vezes a ufologia, as pessoas que pesquisam, às vezes tira realmente o seu dinheiro do bolso, porque não existe patrocínio em relação a isso. Então hoje é muito difícil. Então existe esse lado negro, realmente da pesquisa de campo, que as pessoas que adoram e que amam o segmento, fazem realmente, para, digamos, se beneficiar em termos de felicidade de estar podendo fazer aquilo que gosta. Agora, por outro lado, existe, por exemplo, no passado, era mais fácil você fazer isso, porque você não demandaria de tanta coisa. Hoje você demanda de tecnologia, de equipamentos, e você tem um fator muito complicado hoje na pesquisa ufológica, que é justamente a parte de segurança. Hoje é muito difícil você sair a campo, principalmente poucas pessoas, e ter que deixar, às vezes, o seu carro parado, digamos, numa ravina, ou em algum lugar ali, numa estradinha de terra, no meio do mato, e às vezes subir a algum local complicado, às vezes horas de caminhada, em trilhas, e você estar de madrugada, digamos, em cima de algum ponto alto, algum mirante, para que você possa realmente fazer observações. E, de repente, você deixa os seus bens, algum dos seus bens lá embaixo, o seu automóvel, e você acaba ficando, tendo risco do quê? De ser assaltado, ser roubado, como hoje a gente sabe que o país vive aí, péssimas condições em termos, realmente, de cultura, em termos de segurança. Então, aí não teria nem condições de você chegar numa cidadezinha aí, ou você pedir um pelotão para ficar tomando conta das suas coisas. Então, é muito complicado. Por outro lado, também, parte de equipamento, que você está sujeito também a ter que levar binóculos caros, levar, digamos, telescópio, levar máquinas, equipamentos, filmadoras, tudo coisas caras, que você também corre o risco de, de repente, voltar sem nada. Sem dizer ainda os valores que você tem que dispor financeiramente, para poder custear tudo isso. Então, é complicado. Então, o que eu penso, que nem eu, mas a minha equipe lá, a gente está procurando colocar em pauta, às vezes, algum caso mais antigo, que foram considerados como verdadeiros, e a gente tentar tirar aquelas coisas que percebemos que são aquelas de barbinha que as pessoas, às vezes, colocam nos casos. Então, o nosso canal, assim, que é de uma linha investigativa, a gente procura tomar muito cuidado com isso. E o que a gente anda notando? Que muitos casos, às vezes, que é considerado pela mídia ou pelos pesquisadores como casos excepcionais, casos extremamente verdadeiros, a gente nota, em alguma pesquisa mais metódica, que existe sempre alguma rebarbinha, alguma coisinha ali a mais, que não fez parte da cena. Então, o canal não é também tentar desmistificar tudo quanto é caso. A ideia não é essa. Mas o caso é o seguinte, a gente tentar fazer um trabalho investigativo para buscar a verdade. Então, porque vira e mexe, a gente está procurando esses casos. Tem alguns casos que nós nunca falamos a respeito, porque são casos ainda que andam rolando na rede, são casos mais tradicionais, são os casos clássicos, que os autores e os pesquisadores exploram durante anos e anos, não querendo contradizer esses casos, por isso que a gente procura nem colocar aqui, mas para falar de determinados casos esporádicos que ocorrem hoje dentro da ufologia. Bom, o nosso canal aqui, ele está praticamente completando aqui por volta já de dois anos, para chegar nisso, quase dois anos. Em dois anos a gente teve um saldo muito legal de uma quantidade legal de inscritos, porque dentro do ramo da ufologia não são muitas pessoas que às vezes aderem ao canal, mas o que nós notamos é que a gente tem um público fiel que nos acompanha, com o qual eu agradeço, gostaria até de um dia fazer uma lista e falar o nome de cada um de vocês. Existem muitas pessoas com vontade de vir aqui no canal, com o qual eu sempre estou convidando algumas pessoas. E o que ocorreu? Ocorreu que nesse período eu tenho recebido, não falando o nome de ninguém, por ética, porque eu não pedi permissão, mas várias pessoas que tiveram casos fantásticos em relação à parte da ufologia. Então a minha intenção no canal não foi sempre trazer aquelas coisas que todo mundo sabe, porque é fácil você pegar matéria de um canal, de outro canal, ou alguma reportagem que já foi colocada, e você colocar aqui. A nossa ideia foi trazer algumas histórias mais genuínas, trazer coisas novas. E eu posso garantir para vocês que nós realmente temos, temos uma legião de pessoas que nos acompanham e que têm me relatado aqui em off, com o qual eu agradeço, a confiança de me passar com respeito a contato, com respeito a abdução, a avistamentos, muitas pessoas realmente me relatam, e sim off, com o qual eu acabei convidando-as para vir um dia aqui e relatar. Porque para mim seria mais cômodo eu pegar o caso de cada um aqui e ficar falando. Mas para mim seria melhor eu ter a pessoa aqui, a testemunha-chave, porque eu acho que a energia e as informações são mais genuínas. Então eu volto aqui no ar a essas pessoas que sabem quem é, que possam entrar em contato. As pessoas que eu deixei aí meu WhatsApp para entrar em contato podem entrar em contato, que eu gostaria mesmo. A gente pode fazer até um simuladinho aqui em off, para a gente ver que as pessoas ficam com medo. As pessoas que realmente tiveram contato com alguma coisa, elas têm medo de chegar aqui ao público e relatar, achando que as pessoas vão tirar sarro, comumente realmente acontece. Mas o que eu vejo é que essas coisas estão mudando, viu gente? Hoje se você olhar com mais calma, você vai ver que o pensamento do povo mudou bastante. Desde falando daquela época, a coisa de uns 50 anos atrás, que até eu lembro disso, que é o que é falado da data limite lá do Chico Xavier, que eu também vejo dentro do nosso trabalho investigativo, que muitas pessoas inventaram muita coisa em torno da figura do Chico. Então, isso que eu não acho legal, eu acho que tira um pouquinho da veracidade. Então, falaram coisas que realmente ele não disse e as pessoas se aproveitaram disso. Então, por isso que eu não gosto muito de falar sobre esses assuntos aqui. mas só praticamente dizendo, porque já faz aquela história de 50 anos, né, que o Chico, ele disse, em termos de o homem, se o homem não tomasse juízo, né, ele não poderia entrar no grande período, digamos, de despertar. Mas ele quis dizer, foi justamente numa coisa de 50 anos atrás, que eu lembro, eu lembro que eu fiz questão de assistir aquele programa, porque eu também não vou dizer o nome, que sabe, de todo mundo ficar falando nisso, não vale ficar falando o que todo mundo diz. Mas realmente, eu, pessoalmente, eu lembro que assisti o programa, né, porque ufologia foi algo que sempre me interessou na época, né. Então, mesmo que eu jamais pensei que estaria hoje, no futuro, né, nesse futuro hoje, com o canal falando sobre isso. Mas existia aquela coisinha, aquela coisinha na mente da gente que sempre chamava atenção. eu guardava muita revista, muita recorte de jornal, revista. É claro que a gente não tinha, hoje, o advento da modernidade de hoje, dessa plataforma informativa, que é a YouTube, o Google, enfim. Mas existia aquelas revistas que abordavam o assunto. E eu lembro que no Brasil eram poucas pessoas, a minha mãe mesmo, eu não acreditava muito que a gente conversava, né. Então, existia aquele pessoal mais antigo que nunca, né, nunca achou que houvesse realmente isso, que existisse. Você vê que até hoje se questionam coisas em relativa ao homem na lua, né, se colocam, principalmente os terraplanistas, fazem questão disso. Eles colocam umas imagens lá que foi um simulado que foi feito num estúdio de TV, né, pra poder colocar aquilo lá como foi uma tremenda de uma farsa o homem na lua. Então, nós sabemos que essas coisas, realmente, em 69, realmente aconteceram, né, são uma forma do pessoal, é como se fala, tem aqueles espíritos de porco, né, que ele faz o possível pra poder desviar sua atenção a alguma coisa verdadeira e tentem. Eu gostaria até de voltar a dizer que foi muito bacana durante esse período que nós estivemos juntos, né, a gente atingiu a uma média de quase 300 vídeos que estão no ar, nem todos estão disponíveis, porque alguns eu tirei do ar, né, teve alguns programas que eu fiz de âmbito político, que não é a nossa linha, que eu fiz porque retratou um momento político naquele momento, então eu achei interessante o canal do Edneu aqui reportar, né, aquelas coisas de greve, aquelas palhaçadas que andam tendo aqui no nosso governo, mas eu retirei do ar, então hoje não tem no ar todos esses, mas foi trabalho realizado pra gente ver que a gente tá procurando, tá sempre interativo e a gente tá acompanhando os acontecimentos, né, teve muita coisa que aconteceu naqueles frios da Europa, coisa que andam acontecendo, tornardo, muita coisa desse tipo, a gente fez esse tipo de matéria que foge um pouquinho as matérias relativo a isso que nós temos como foco, que é a parte de tecnologia, de ciência, ufologia, e é claro, a astronomia, porque ela faz parte do nosso contexto, né, mas eu estive pensando em várias coisas em relação ao que nós conseguimos atingir, com o qual, é claro, se não fosse por vocês, eu jamais teria atingido a esse patamar de hoje, considerado um dos melhores canais ufológicos que tem na rede. Então, o que eu pretendo fazer daqui pra frente, o que é continuar o nosso trabalho, e eu sempre pedido ajuda pra todos vocês, pra continuar nos apoiando, essas pessoas que me passaram relatos, por que não? A gente pode sim armar um dia pra poder abrir o canal aqui, falar a respeito, a gente poder dar uma estudada, não precisa ficar com medo, o nosso canal é aberto, é respeitoso, né, algumas pessoas acham que o canal é muito radical, mas não, o canal é muito respeitoso, as pessoas que estão aqui são pessoas conscientes, boa parte das pessoas acadêmicas, né, então não são pessoas que simplesmente estão aqui por estar, né, então isso realmente o canal compactua, né, com esse tipo de coisa, a parte de fake, a gente tá sempre fazendo matéria em relação a isso, procurando se desvencilhar dessas coisas, é que realmente contamina a rede, né, porque você fica sem saber direito, tem coisas feitas, vídeos tão bem feitos, que confundem realmente o pesquisador, então essas coisas que atrapalham um pouco, né, a ideia nossa não é trazer sensacionalismo, se um negócio aconteceu, vamos retratar, se não aconteceu, vamos descartar, né, então essa é a proposta do canal, eu não vejo por onde, mesmo não consiga muitos adeptos, mas a nossa intenção é ter uma legião de pessoas que realmente querem compactuar com uma coisa chamada verdade, então eu agradeço a todos vocês pelo momento, tá, eu espero que a partir daqui a gente possa trazer mais esclarecimentos, cada dia mais, as nossas lives irão continuar, tá, eu volto a dizer que eu tô com uma visita aqui na minha casa e me queimou um pouquinho, um tempinho pra eu poder tá fazendo as lives, porque eu sempre às vezes eu tenho que sair, então fica complicado eu marcar e de repente eu dar mancada, e o nosso canal aqui é realmente não é um canal de mancada, se a gente marca, mesmo que demore um pouquinho a trase, mas a gente procura tá sempre aqui pra poder estar com vocês que é sempre uma satisfação, né, eu agradeço ao Gabir, eu agradeço a Leila, eu agradeço a Vera Pinho que tá sempre aqui nos auxiliando, a Sandrine também que tá sempre aqui, a Ludmila que tá sempre nos apoiando, né, todos os canais aqui nos apoiam, a todos os projetos que a gente tá sempre incorporado, a gente tá procurando sempre apoiar, né, enfim, a Ofologia Integral em nome de todos os componentes aí maravilhosos, né, que estão sempre aqui conosco, que nos acompanham em todos os eventos, então é isso, a nossa intenção assim, a gente gostaria de ter um recurso melhor pra poder ir pra outros estados, fazer virgília, e aquelas coisas que eu acabei dizendo, né, que hoje, às vezes, é aquele pesquisador de internet, né, ele prefere ficar aqui no cantinho da casa dele, na internet, vendo o trabalho das outras pessoas, mas é importante aquele trabalho em campo, né, vem salutar tudo isso, então eu agradeço também a Maria Guedes de Portugal, que esteve sempre nos apoiando aí, né, tá sempre aqui conosco, e todas as pessoas são muitas delas que não daria pra falar o nome de todas, tá, então eu agradeço em nome aqui ao pessoal da bancada, né, ao Fábio, que tá sempre me ajudando aqui, né, ao Dino Nascimento, que tá sempre aqui conosco, o Alexander, o Adriano Paula Costa, que são os caras mais chave que nós temos aqui, e as pessoas convidadas, o Arimaté Agônio, que tá sempre aqui conosco, que vai continuar, e eu mando um abraço aí pra todos vocês, né, agradecendo, e digo que em breve aí estaremos por aqui novamente, tá, bom, gente, o que eu posso dizer aí é desejar um beijo no coração de cada um de vocês aí, e pra quem não conhece o canal, que não assinou o canal, por favor, se inscreve, deixa acionado esse sininho aí, compartilhe, gente, porque o YouTube hoje só praticamente tá mandando as notificações pras pessoas que também tão compartilhando os vídeos, então, porque você compartilhando, você tá dizendo pro algoritmo lá do YouTube que você existe, que você tá seguindo o canal, que você também é parceiro, que você tá divulgando, então, isso aí tá sendo importante, tá, o YouTube tá vendo isso aí, muitas regras tão sendo mudadas, tá, e eu volto a dizer só pra dar aqui, eu peço desculpa que eu acabei tirando dois vídeos do ar, porque o, realmente, o material tá até legal, é uma pena realmente que o áudio deu problema, tá, e não teve como corrigir, qualquer forma, um abraço a gente, um beijo no coração de cada um de vocês, tchau. Tchau. Tchau.